Vamos lá, hein? Já tô próximo desse local aqui, então não me custa nada. Tem mais alguma coisa pra eu ver aqui? Ou o que? Ah, é só isso mesmo, não tem ninguém na torre. Vocês são fracos mesmo, hein, galera? Não deixaram ninguém na torre vigiando? Vai ser moleza pra mim. Só um ouviu. Quer dizer, três ouviram, mas só um vem, né? O cara tá andando ali tipo o Michael Jackson, não vem? Já era. Ah, dá um golpe, bicho. É, entre o seu golpe especial e o meu, só mais o meu. Muito mais eficaz. Olha o outro ali, ficou bugado. Peraí, tá bugado? Eu desboguei. Eu podia... Caramba, o cara, ao invés de agradecer que eu livrei ele do bug infinito, eu fui com raiva. Ah, tem umas paradinhas aqui. Isso, é bom. Os caras nem deixaram o loot pra mim, velho. Vamos lá. Tem mais alguém preso aqui? Não tem não, né? Era só aquele cara lá mesmo. Tá, vamos dar uma olhada no mapa? Opa, tem coisa nova no inventário. Vamos ver se vale a pena. 28. Não, não vale. E esse aqui, também não vale a pena não. Tem um tridente nível 30. Bem melhor do que esse. Deixa eu dar uma olhada no mapa agora. Opa, missão de tempo, hein? Segredos e mentiras. Eu acho que não dá pra fazer missão repetida. Nem secundária. Só se você reiniciar tudo, né? Mas pelo que eu sei, não dá, não. Eu sei que... É, no início do jogo, teve umas missões que... Depois eu fiz um urso ali. Não, urso não vem, encheu o saco, não. Eu espero que o urso não venha. Vamos lá. Qual é a missão secundária que você tem pra nós aí? Você não acreditaria nas palavras que saem das bocas dos homens quando estão bêbados? Isso não é tudo que sai da boca deles. Verdade, misteos. Mas sei que o comandante ateniense teria interesse em saber o que ouvi ontem à noite. É um dos meus melhores clientes. Mas tem guardas espátanos no caminho do acampamento. Uma mulher informante, 171. 171 não é X9. Você quer que eu entregue isso ao comandante ateniense? Isso seria o ideal? Vou ajudar você. Ok. Derro a minha vida. Raro e estranho. Vamos lá. A mulher vai morrer. A mulher achou que a culpa foi minha de ter levado o urso lá. O urso que apareceu do nada. Não tem culpa não. Vamos lá. É lá embaixo, né? Depois eu vou ter que subir essa muralha toda aí. Outro urso. Opa, calma aí que tem umas paradas de passar aqui antes. Eu não posso deixar o cara morrer, não. Senão eu perco a missão, né? Calma, cara. Eu tenho que falar contigo. Bugou a missão, foi. Cara, fica calma aí, velho. Eu tinha que falar, era com você. Você tá todo estressadinho aí. Eu tenho que deixar ele parar de me procurar pra poder ir atrás dele, é? Pelo menos o símbolo da missão tá na cabeça dele. Aqui não tem mais nada. O cara tá subindo lá, velho. O cara meio doido. O cara meio doido. O cara meio doido. Vamos ver por quanto tempo ele vai ficar procurando. Ele tá vindo exatamente pra cá. É só matar ele e acabou a missão. Vamos ver, ele ainda tá procurando. Pronto, parou. Agora vamos lá. Se ele quiser lutar, a gente luta. Não tem problema. Ufa, quase, hein? Tinha que falar rápido. Tá, mereço isso. Ah, ele não quer deixar eu tirar o escudo, não? Subi de nível. Excelente. Fala de brincadeira comigo, rapaz. Você sabe que você vai morrer. Para de falar dessas coisas. Mestre da adaga, ó. Agora tem que voltar lá na mulher, né? Pra pegar a recompensa. Outro urso. Vamos, vamos por aqui. Ele já tá atrás de mim. Só que quando eu chegar na muralha ali, eu subo. E o urso não. Vamos ver se o urso vem atrás. Bem que ele pode dar a volta, né? É, mas ele vai ter um tempo aí pra ele poder dar uma escalada boa, né? E esse aqui é uma caverna. E esse aqui é uma caverna? Não é não. Vamos lá, vamos subir. Aqui é íngreme, né? E aí, a árvore saindo do meio da pedra. Mistérios. Aqui ninguém explica. Vamos lá. Como assim, Jovelo e Calidone? Eu não já matei esse bicho? Ah, não precisava vir aqui não. Eu já peguei minha recompensa com o cara, velho. Tá bom. Vamos ver. Primeiras habilidades, né? Segurei ali um enquadrado. Ah, tá. A lança, né? Beleza. Melhorei a lança. Inventário. Espadinha. Vamos ver. Opa, essa aqui parece boa mesmo, hein? Só que cai 172. Aqui cai 109. Ó, só coisa ruim, não. Cai com isso, não. Bom, galera. No próximo vídeo, então, a gente volta com mais. Até lá. Valeu!